Brasileiros comemoram Halloween em grande estilo em New Jersey. Organizado pelo empresário Farid Salé, proprietário do grupo Boi na Brasa, realizou em New Jersey seu Halloween Mind Control com muito sucesso do início ao fim. Casa lotada, gente bonita e muita fantasia no maior e melhor Halloween de New Jersey. Monstros, Batmans, vampiros, caveiras, freiras, piratas e enfermeiras animaram as pistas de dança do Robert Street Hotel. Contando com uma equipe altamente treinada, Farid conseguiu reunir com segurança a lotação total do hotel. A equipe do VejaTV.com esteve no local e acompanhou toda a animação desta grande festa. Veja a seguir. A equipe do VejaTV.com esteve no local. A equipe do VejaTV.com esteve no local.